Luiz, o Portuário chegou na final da Copa Lefe, né, vai ter o Bicentino hoje aqui jogando em casa, não deu pra vocês, né, se esforçaram bastante, lutaram muito, mas a vitória ficou com o Bicentino, contem pra gente como é que foi esse jogo de hoje aí. É, o jogo começou com o início do dominão do jogo, mas aí já no segundo tempo a gente conseguiu igualar, a gente começou a jogar bem, mas a gente não conseguia finalizar pra marcar o gol. O que que faltou pra quem finalizar mais aí? Pra só arriscar um pouquinho mais o chute, passar mais rápido na bola, o que que acha que faltou? Ter mais calma, a gente tava muito afobado, então, é, a gente tava pressionando muito, na hora de finalizar, queria acertar de qualquer jeito a bola não ia. Entendi, mostra pra gente aí essa medalha aí, ó, vê, bacana, vai dedicar pra alguém essa medalha? Vou dedicar pra nossa torcida, que apoia a gente no campeonato inteiro. Tá ótimo, olha, Luiz, a derrota de hoje, parabéns pra você, viu? Parabéns pro time todo do Portuários, e boa sorte pra todas as competições que virão aí, tá bom? Obrigada.